A Pedra Lunar Sempre que tenho que a minha teletubbie, a minha filha a gritarem pela casa, eu desligo o micro e se eu andar aí a dizer fosca-se, vocês não me vão ouvir, mas no final do episódio, eu volto a ligar o micro, então vamos... E assim continua a nossa história. Desde que a deusa desaparecera do trono, os habitantes do Bosco Lunar dificilmente conseguiram voltar a pregar olho, até que um dia receberam uma visita. Um rato de veras bem vestido. Aproximem-se. Andou o rato e fabricou um elixir-vos. Esta tintura cura todas as maleitas e consegue afastar a magia do tirano. E disponibilizou-se a vender-lhes a poção por um preço razoável. Um gesto boa vontade entre vizinhos. Os habitantes do Bosco Lunar ficaram astasiados e aliviados por terem um amigo tão bom com quem contar. Bem, o Bosco Lunar está realmente um caos, mas... Onde é que está o General Rato? Não há nenhum sinal dele. Até é um sítio agradável. Finalmente um sítio na Lua que não é uma loucura. Ei, Kotaro! Se aniquilares aquele rato e recuperares o caco da Pedra Lunar, Livra-te de o entregares à bruxa! A sério! A sério! Aquela bruxa está só a usar-te para poder deitar aquelas mãos imundas à Pedra Lunar! Ou pior! Sim, meu querido! Vá, dá-me a Pedra Lunar! E o teu cérebro! Quem sabe o que ela vai fazer com esse tipo de poder? É melhor deixares a Pedra comigo! Eu mantenho-a em segurança! O quê? Tu não te atravias! Aquela menorca é ainda de menos confiança do que eu! Fico calado! Não há cá comentários da plateia imaginária! Sei sincero, Kotaro. Ainda não confias em mim? É que posso contar-te algo que talvez te faça mudar de ideia. Estás preparado? O meu papá! É o Sol! Eu sei! É tipo trágico! Sou uma princesa! Sou realeza! Mas de repente o Rei Urso da Lua atinge-me com uma magia! E puff! Agora sou só realmente pequeno! O que foi? Que olhar é esse? Estou a falar a sério! Eu sou a princesa do Sol! Princesa! 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 Ok! Princesa! 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 Parcoço! Este desenho animado de domingo vai acabar! Este desenho animado de domingo vai acabar! E agora o Lago dos Cedros! O Cutaro e a Picarina continuavam a seguir de perto o rasto do rato quando chegaram à margem de um lago sombrio e melancólico. Oh! Por favor! Alguém! Alguém! Socorro! Salvem-me do meu grande infortúnio! Peço ajuda! Peço ajuda! Ouviram os gritos tridentes de uma... Mademoiselle! Desesperada! O que foi aquilo? O Lago dos Cedros foi uma das mais célebres atrações turísticas do Reino da Lua. Até claro está ter sido transformado num fosso sinistro, tóxico, repugnante, elevador e podridão. O Lago dos Cedros foi uma das mais célebres atrações turísticas do Reino da Lua. Até claro está ter sido transformado num fosso sinistro, tóxico, repugnante, elevador e podridão. Socorro! Por favor, acudam! Alguém nos acuda! A nossa mamãe ficou maluca! Quer dizer, ainda mais maluca! Os ovos têm poucas calorias e contêm proteínas de alta absorção. Beleza em fata dentada! Ele acabou de comer os filhos? A sério? O Lago era habitado por pequenas criaturas adoráveis conhecidas como Capagairo. Mas a tinta tóxica do rato despoletaram uma desagradável metamorfose. E os poucos Capagairo que conseguiram escapar à toxina enfrentavam agora a extinção às mãos de um familiar psicótico. O Lago era habitado por pequenas criaturas adoráveis conhecidas como Capagairo. Mas a tinta tóxica do rato despoletaram uma desagradável metamorfose. E os poucos Capagairo que conseguiram escapar à toxina enfrentavam agora a extinção às mãos de um familiar psicótico. Estou na hora da ginóstica! Oh, por amor da lua! Em tempos idos, a própria deusa da lua veraneou neste lago. Mas hoje tal seria impensável. A não ser que para vós férias sejam sinónimo de peixes assustadores, sapas excêntricas e paisagens fantasmagóricas. E aí? Hoje eu vou criar a sua língua. E aí? Os poucos? Ouve? Aliás! E aí? Lá! É! Que merda! Vamos lá. 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 No coração do Lago do Cego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No coração do Lago do Cego. Vamos lá. 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 Vamos lá.